É o tempo victorino Será que é um sonho? Não sei se um sonho, se for não me acordo É mesmo verdade Que estou a casa com a mulher dos meus sonhos Mulher que me ama, me cuida, me ama na melhor medida Nos momentos altos e baixos Ela sempre foi minha melhor amiga Ela tem Tem tudo o que eu me procuro numa mulher Ela tem Ela tem E a mulher que todo o meu cupi sem ter You make me say Aleluia Aleluia You make me say Agradeço a Deus por te ter Aleluia Aleluia You make me say Agradeço a Deus por te ter Agradeço a Deus por te ter Agradeço a Deus por te ter Eu me sinto mais homem quando estou contigo Não estou mentindo É por isso que eu digo Estou a casar contigo Contigo Estou a casar contigo Minha mulher Eu disse você Tem tudo o que homem procura numa mulher Aleluia Aleluia Agradeço a Deus por te ter Aleluia 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 You make me say Agradeço a Deus por te ter Aleluia Aleluia You make me say Aleluia Agradeço a Deus por te ter Aleluia Aleluia You make me say Agradeço a Deus por te ter Aleluia Aleluia You make me say Agradeço a Deus por te ter Aleluia You make me say Aleluia You make me say Aleluia, aleluia